Olha aí pessoal, mais outro corral aqui viu, olha aí, é tudo macho aqui ou tem alguma fêmea no meio, só tem uma vaga no meio, olha pessoal, é tudo macho, olha aqui ó, só tem essa vaquinha no meio aqui ó, a roteira é boa pra engordar aí viu, olha, olha o mestiço bom aí ó, olha legal como esse cara aqui tem ó, 2.600 pelo outro, olha aí pessoal, 2.600 pelo outro aqui, olha aí 2.600 aqui viu pessoal, um piloto, 2.600 aqui um piloto, olha aí, 2.600, e a vaquinha é o mesmo preço também ó, o mesmo preço também, 2.600 viu pessoal, também, 2.600 aqui um piloto, olha aí, olha aí, nossa amiga Glorinha viu pessoal, vaga do seu branco pessoal, olha aí, cadê eu aqui 2.600 aqui, é tudo fino aqui viu, pessoal, olha aí, seu branco é tudo fino, não é seu branco Olha aí pessoal, aqui é tudo fêmea Olha aí Aqui você quer ser meio brabo Tudo fêmea aí pessoal Tem três maiores e dois menorzinhos aqui Olha aí Ô seu branco, e o preço aqui seu branco? Uma pela outra é A dois mil reais aqui, viu pessoal A dois mil reais aqui Ele também está com essas vacas paridas aqui As vaquinhas paridas também E as vaquinhas seu? Dez mil as duas, viu pessoal Dez mil reais aqui as duas vacas paridas Essa preta aqui é na média de sete e oito A outra está ainda Estão esgotando o leite dela ainda Dez mil as duas vacas aqui É do seu branco Vou pegar o contato dele ali também Mesmo É a dois mil reais aí Nove e oito, nove e um Nove e três e cinquenta e um Isso aí, vou lá com seu branco Seu branco, valeu, obrigado, viu É do nosso amigo Caruara Garrodinha boa, viu Está negociando ali para a gente saber o preço aqui Bom dia Caruara, tudo bom? Caruara, e o preço aí, Caruara Dois de quinhentas duas Dois de quinhentas duas Olha pessoal, mil duzentos e cinquenta aqui Dois mil e quinhentas duas, viu Dois garrotinhas boas aí Dois mil e quinhentas aqui, nossa amiga Caruara Isso aí Valeu Caruara, contrato só na feira mesmo, né Beleza